olha aí filho confeccionando aqui a lixadeira quase o esquema certo a soldagem e agora de fazer a soldagem agora fazendo uns aqui vai o braço o rolete o motor vai ficar aqui daqui a pouco tá soldado agora está até queimando ó ó entendeu vai ficar bom enfim aí coloca aqui os negócios de aperto coloca na posição que quer aí olha aqui tá me dizer regular aqui mas logo logo ela tá finalizada soldando até agora comprei a chapa logo se deus quiser fica pronta e aí